A natação em si é considerada uma das melhores atividades físicas e para as gestantes os benefícios são tantos para a mamãe quanto para o bebê. Confira a reportagem. A gestação é um momento inesquecível na vida da mulher e cada vez mais cresce o número de futuras mamães que não descuidam no mês de gestação e buscam se exercitar para manter a saúde em dia. E a natação é uma excelente opção de atividade física para as grávidas. Foi o que trouxe a futura mamãe para essa escola de natação. Maria Fernanda está à espera do Antônio e encontrou no esporte uma forma de manter o corpo ativo e com isso mais saúde tanto para ela quanto para o bebê. Atividade física na gestação, não deixar de ficar sem fazer nada e pela qualidade que tem a natação para tudo. Os benefícios de se praticar a natação durante a gestação são inúmeros. Isso porque a água suporta o peso do corpo e assim reduz o estresse dos quadris, joelhos e tornozelos. Mas vale ressaltar que para qualquer tipo de atividade física na gravidez é imprescindível a prescrição e avaliação médica, assim como o acompanhamento de um profissional de educação física na realização dos exercícios. E na borda da piscina, lá está ele, o professor Paulo, sempre orientando as alunas. Ela é importante para tudo, Israel. Ela auxilia na oxigenação sanguínea, no equilíbrio, na melhora do sono. Como a água suporta o peso do quadril, tornozelo e joelho, ela vai ter essa questão não no impacto dentro da água, entendeu? Então ela vai trazer uma série de benefícios. Vai dormir melhor, se sentir mais disposta. O inchaço dos pés também melhora bastante. Então assim, é uma atividade que ela agrega todos os benefícios. E com esse calor de três lagoas, nada melhor que cair na piscina. E a natação oferece liberdade durante a flutuação, ajuda a aumentar a amplitude dos movimentos, sem a resistência do atrito, auxiliando a movimentação. Com isso, a mamãe se sente segura, com o mínimo risco de quedas e batidas. Bastante, principalmente por causa do calor. Então a água é um lugar que te tira esse calor. Você consegue fazer bastante atividade física, você não fica lenta e tal. E é uma atividade que é zero lesão, você não corre o risco de ter lesão nenhuma. A natação é o esporte mais completo, porque trabalha os músculos inferiores, superiores e melhora até o sistema respiratório. E nesta fase da gestação na mulher, ajuda até mesmo no parto. Devido ao fortalecimento da musculatura do períneo, que é importantíssimo no parto, tanto fortalecido, auxilia na hora do parto, correto? Como os outros músculos também, do corpo todo, né? Ficou com vontade de cair na piscina? A natação é uma ótima opção de atividade física para todas as pessoas e idades. A pessoa é obesa, diabética, hipertenso, não há malefício algum, só benefício. A atividade física na água é maravilhosa. E tendo em vista esse clima nosso aqui, sempre calor constante, a água é a melhor atividade do dia. E sobre este momento mágico na vida da mulher, Maria Fernanda optou por cuidar da saúde, já pensando no pequeno Antônio. É diferente, né? Porque agora eu não respondo só por mim. Então, tudo que eu como interfere na criança, tudo que eu faço interfere na criança. Então, agora tudo eu penso por dois, por mim e por ele, né? Uma sensação totalmente diferente. Completamente diferente. O que eu faço ali, eu tenho medo. Tchau.